Desde a semana passada, a gente vem acompanhando de perto as comemorações dos 105 anos de Catanduva. E nesse fim de semana, a festa foi encerrada de um jeito muito especial. Uma multidão acompanhou o show da dupla Marcos e Beluti. Para abrir a noite, quem subiu ao palco foi a dupla Catanduvense, Tomás Henrique e Rafael. Uma oportunidade de mostrar o trabalho e abrir o show de uma das duplas mais conhecidas do país. Uma grande oportunidade para a gente, aqui com a prefeitura de Catanduva, que deram essa oportunidade para a gente. Então a gente está a mil querendo começar e reventar com tudo aqui. Quem também mostrou o talento foi a Giovana. Subiu no palco e fez a famosa dancinha do TikTok da música do cantor Léo Santana, que bombou no carnaval. É a primeira vez que eu venho no show e eu estou adorando. Mas não era só ela que estava animada com o evento não, viu? Olha só essa galerinha. Teve até parabéns para a Catanduva. Catanduva, feliz aniversário! Parabéns, Catanduva! 105 anos! E Catanduvense! As estrelas da noite subiram ao palco e agitaram as milhares de pessoas que estavam ansiosas para ver a dupla se apresentar. A dupla falou do carinho que tem por Catanduva e a importância do interior de São Paulo. Vai ser mais uma noite muito especial. Catanduva é um lugar que a gente já leva no coração. É um show especial, um show que é importante para a gente também. A gente vem com muita felicidade fazer parte dessa comemoração da cidade. Vamos fazer um show com muita coisa especial, com muita surpresa. E lógico, muita música sertaneja. Vai sentir a perna falta de um redor bom. E teve parabéns para a cidade. 105 anos, a gente já teve aqui alguns deles e a gente tem muita lembrança boa dessa cidade maravilhosa. Parabéns, Catanduva! A gente possa fazer sempre parte de comemorações aqui de Catanduva. Parabéns pelos 105 anos. Deus abençoe toda a população. A noite fechou as comemorações do aniversário de Catanduva e superou as expectativas da organização. Nunca nós tivemos um aniversário da cidade de Catanduva com uma semana de comemoração tão importante como essa. E esse show, Canta em Canta, que foi lançado o ano passado, exatamente para a comemoração do 14 de abril, o dia do município, e já é um grande sucesso, já é um evento esperado por Catanduva e região. O Canta em Canta só volta no ano que vem, mas o Catanduvense tem mais festa vindo por aí. O foco agora é o Rodeio de Catanduva, que acontece no mês de junho. A 42ª festa do peão, né? Festa do Rodeio de Catanduva. A população pode esperar um grande evento. E você se lembra que a gente completa e vai voltar para vir, te pôr um pouco esperta. Vou deixar viver bem o que você tá de espera. E você tá de espera.